Gente, olha só que bacana! Eu gravei uma aula sensacional com aquela dupla Luiz Moreira e Irã Silva. Mas, antes de você começar a assistir essa aula, eu tenho um recado bem importante. Se inscreva no nosso canal Vitrine do Artesanato, ative as notificações. E o mais importante também pra gente é que você curta, que você dê o seu like. Se quiser compartilhar com as amigas, com a família, no seu Facebook, aonde você quiser, também no WhatsApp, melhor ainda. Agora eu já falei muito, bora pra aula? Já estou aqui com os meus meninos, aquela dupla dinâmica Luiz Moreira e Irã Silva, lindamente sentados. Vocês estão confortáveis? Olha eu aqui, tô até de ladinho aqui, ó. É, de ladinho. Mas, ó, gente, só cuidado com de ladinho, que o braço às vezes fica meio gordinho. É verdade! De vou lá, coisa pra vocês. Normalmente, vídeos, eles acabam aumentando. Aí depois as pessoas encontram com a gente em feiras. Nossa, tá mais magrinha! Porque a tal daí me dá, da imagem, faz assim, aumenta tudo. Amores, hoje o que vocês trouxeram pra gente é uma coleção super bonita. Queria que vocês apresentassem o nome da coleção e falassem sobre ela um pouquinho. Essa coleção é Fofura Kids 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 Kids. Isso, porque a gente pega de uma linha do bebê até aí uns sete ou oito anos, ele dá pra ser adaptado. Não que o adulto não queira uma toalha de bichinho e pode ter. Sim, sim. Mas a faixa de zero a oito anos foi o mixo que a gente pegou pra criar esse produto. E que vende pra caramba, não? Essa faixa de idade, a gente vende muito bem. Gozada, Cláudia. Você falou de vender. Há sete anos eu venho trabalhando com o adesivo, o termocolante, muito prático. E nunca eu inseri a série bichinhos. Nunca? Nunca. Não foi falta de pedido. Era uma coisa que eu falava, imagine, criança, é tão pouco tempo. Eu imaginava uma coisa muito restrita. E isso deixou eu, assim, de boca aberta a quantidade que tá vendendo, que tá saindo, que o povo tá gostando. E criança nasce a todo tempo, né? O tempo inteiro, é verdade. Daí tem aquela mãe grávida, nossa, eu preciso comprar esse daqui. Não, mas eu preciso esse outro, esse outro, esse outro. Ela leva o kit inteiro. Daí vem a avó. Ai, pro meu netinho, tem a cara dele. Nem nasceu ainda, mas tem a cara dele, né? A cara, que gostado. Não, mas eu vou levar esse, esse, esse. Faz uma encomenda desse, um daquele, e olha, é um nicho muito lucrativo. Muito lucrativo. A gente vai falar de preço, então, hoje também. Porque muita gente pergunta, ai, quanto eu posso vender, né? Tem muitas pessoas em todo o Brasil querendo saber sobre isso. Mas aqui, no caso, na coleção Fofuras, que diz. Aqui você trouxe vários bichinhos de um monte de adesivo que tem aqui na mesa, é isso? Isso, olha que legal. Eu vou usar duas folhas, que é essa girafinha aqui, e vou usar esse ursinho aqui, ó. Então, dá pra gente usar até demais, Claudinha. Dá pra gente fazer um safári aqui. Como que eu faço, por exemplo? Deixa eu pegar esse urso. Ai, que coisa mais bonita! E ele é legal, que ele vem de vários tamanhos, tá? Dá pra gente fazer um conjuntinho, uma mãe bebê, né? Uma ursinha com ursinho, dá pra gente criar bastante coisinhas. É só recortar. Só recortar. Olha, eu recortei e ele ficou dessa maneirinha aqui, ó. Só tirei. E, às vezes, a gente pode tirar o chifrinho e fazer o chifrinho à mão livre, né? A gente pode tirar essa barbataninha aqui e fazer a mão livre, né? É bem livre, é bem livre mesmo, né? Bem livre mesmo. Tá. O trabalho que a gente vai ter é recortar. Só recortar. Só recortar. E a linha bebê, ela é muito prática, porque você não precisa fazer muita coisa, tá? Faz a aplicação, fez um chãozinho, uma graminha, já tá ótimo, né? Já tá ótimo. E olha que legal que eu fiz nessa girafinha. Tá vendo que eu vou... Decapitei ela, né? Que isso! Cadê o pescoço dela? Cortei ela. Porque ela é reta, né, ó? Ela é reta. Mas eu quero dar uma inclinação no pescoço dela. Então, o que eu fiz? Com uma tesourinha, assim, ó. Eu fiz ela bem redondinha, ó. Ó, fiz bem redondinho mesmo o pescoço. Que aí eu consigo encaixar dando essa inclinaçãozinha nela, ó. Mantenho o corpo reto e dou essa inclinaçãozinha no pescoço. Ela tombou a cabecinha de lado, ó. Gente, eu nunca imaginaria isso. Nunca eu... Sabe que loucura, como é bom a gente olhar? Porque eu teria um pouco de medo. Ai, eu não vou cortar porque eu vou estragar. Não, eu posso. Não, você pode. Eu tenho que ousar. Sim, sim. Eu tenho que fazer isso. É criar um cenário. Brincar. Como se estivesse fazendo uma brincadeirinha. O bichinho vai aqui, o outro vai ali. Vou puxar uma cadeira pra pôr ele aqui. E é isso que vai montando e vai diversificando. Passando o seu eu pra peça. Que a pessoa fala, ai, meu Deus! Como é que eu vou cortar o pescoço da girafa? Você me guardava e eu também... Pode, deve, a vontade. Pode, pode. E olha que legal, ó. O pescoço dela eu vou pôr aqui, ó. Tá lá atrás da mamãe. Atrás. Tá lá atrás, olhando pra frente, né? Isso é legal, ó. Ela tá lá atrás, se escondendo atrás da mamãe. No mercado você compra uns lacinhos, feito de fitinha. Você pode pôr como gravatinha. Ou como lacinho. Fitinhas na cabeça, como lacinhos. Que belezinha, ótimo. Então você vai agregando, vai dando valores em cima do adesivo. Então vamos lá, eu consigo colocar em tecidos diversos. Diversos. Qualquer tecido que suporte o calor do ferro. Madeira, você pode fazer aqueles joguinhos pra quarto, de algodão, cotonete. Vidros. Se os potinhos forem vidro, aplica primeiro um primer e depois na sequência você pode adesivar. Na faixinha de parede do quartinho. Também. O protetor de berço dá pra fazer. Num sabonete, vocês falaram? Num sabonete eu vou colar. Que cola que usa aí? Cola branca. Cola branca. Porque aqui em todos esses materiais e no tecido, agora é o calor do ferro. Do ferro. É isso, amores? Sim, porque a parte de trás dele tem essa película. Ele já é um termicolor. O do adesivo. Ele é um adesivo, gente. Ele já tem aí. Então é só recortar. Aqui tem uma cola aí pra gente poder dissolver essa cola e ela, no caso, penetrar no tecido ou nesses outros materiais. Eu tenho que usar o quê? Calor do ferro. O calor do ferro. Bora no ferro. Vamos lá? Então eu fiz o meu cenário do jeito que eu quero. Coloquei uma lá atrásinha. Eu coloquei essa daqui mais em cima, tá? Posso fazer isso. Posso colocar ele em cima do ursinho. Posso colocar ele por baixo, tá? Do jeito que vocês quiserem, tá? Vou cobrir com papel... Esse é um papel siliconado, tá? Então eu vou cobrir ferro na temperatura máxima, tá? E ó, é simples. Vou passar o ferro e ela já vai fixar no meu tecido, tá? Uhum. Em casa ficou mais tempo? Fazendo? Em média de 30... Ficou lá um tempinho, né? De 10 a 15 segundos nesse lado, né? E o avesso é um pouco mais. A gente coloca uns 30 segundos. Sendo que aqui o tecido, a fralda é um tecido fino. Quanto mais espesso ele for, mais tempo. Você vai desperdiçar em cima. Amores, e o que não tiver avesso? Uma madeira, por exemplo, aí? Não. Aí são peças decorativas. Você não vai deixar de molho, você não vai pôr na máquina pra lavar. Então isso é só pra peças que vão ser lavadas ou vai deixar de molho. Então você precisa direito e o avesso pra aderência total do adesivo à peça. É só isso. Só isso, tá pronto. É só, quer dizer, é só eu pegar, olha o gato aqui que belezinha. É só eu recortar. Se eu tenho um bodezinho em casa, eu recorto, pá, 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 bem bonitinho. Posso tirar um elemento ou não? E coloco nesses materiais todos que vocês mencionaram e vem o coco ferro. Protege, protege, protege do calor do ferro. Desliza o ferro e o ferro não é aquela coisa passando roupa. É devagar. Desliza o ferrozinho pra ele poder aquecer e transformar essa cola em líquido. Ela vai entrar na trama do tecido e vai fazer a selagem. Virou pelo avesso, continua aquecendo. É a parte que ele faz. Ele vai selar as duas partes do desenho. Ô gente, essa coleção é a coleção Fofura Kiss. Olha, Cláudia, virei... Tá tudo bonitinho aí pra vocês aqui o linkzinho embaixo. Virei do avesso e vou com o meu ferro, a mão movimentando bem devagar, tá? Como o Luiz falou, não é pra passar roupa, não é pra fazer isso. Não é pra fazer isso. Coloco em cima do meu motivo e vou deslizando devagar. Meu tecido é muito fino, Irã. Põe o papel. Pra não amarelar, pra não correr nenhum risco. Coloca o papel, continua com o papel no avesso, tá? Não corre nenhum risco. Pode ser até uma folha de sulfite, mas eu sei que esse siliconado vai na coleção, né? Vai na coleção, tem a coleção. E assim, demoradamente assim, aí vai deslizando devagarzinho, tá? Agora, vamos falar de preço que, gente, assim, né? Eu não fui mãe, não tenho criança, bebê em casa, só sobrinhada. Esse tecidão aí, eu compro assim, fralda, eu compro numa loja por metro. É, você tem ela por metro e muitas vezes você encontra por pacotes. Olha, você vai gastar em média de tudo isso aí, no máximo uns oito reais. Dá pra você começar a vender na faixa dos seus 35. Uau! 35, tem fraldinha dessa que chega até 45 reais. Você tá de brincadeira? E se eu agregar mais uma pecinha, por exemplo, isso aqui é uma babete. Uma babete. Se eu, ó, babete, com ele tudo completinho, eu vou vender um pouco mais caro. Você com 40. Sabe quanto sai o custo de uma babete só do tecido? Um real e cinco centavos. A babete? É, o metro da babete eu sei, porque dá seis peças. Você compra o metro, ele já vem certinho o espaço pra você cortar. Já vem os quadradinhos, né? É, ele vem, você quadra. E o que que tem aqui? Um e cinco? Um e cinco, o tecido. O tecido. Depois você põe mais um babadinho desse. Hoje no mercado é 18, 20, 25. Então é um segmento bem lucrativo. Sim. Esse kit também vem esses extensos, né? Ah, vem junto no fofuras? Eu falo assim, é fácil, é fácil, mas ainda vem mais extensos pra gente incrementar ainda um pouquinho mais. Sem você gastar, porque isso já faz parte da coleção, você vai agregando mais e mais elementos, deixando cada vez mais e mais bonito. Sim. E você ganha muito mais, você vai ganhando cada vez mais. Sim, você tem a opção de modificar, ele não vai ficar aquela coisa padronizada. Você tem várias opções e combinações entre eles. Entre eles, sim. Que dá pra você usar quase tudo. Você viu, ali o Irã jogou uma família, poderia só ser urso, urso com panda, urso com gatinho. Então você tem várias opções de estar adaptando todo o enxoval de acordo com o que a pessoa está precisando. E é bacana que vocês colocaram nessa coleção, não é à toa que o nome é Fofura? Ai, Fofura, que... Os bichinhos que assim, que eu acho que as pessoas têm mais identificação, né? Sim, sim. Os ursinhos, tem gatinho, elefantinho, cujinho é mais bonitinho, gente. Me fala, o que você está fazendo agora? Ó, eu vou tirar aqui. Esse aqui também vai na coleção, que é a palavra baby, tá? Baby. A palavra baby está em três tamanhos diferentes aqui, justamente pra gente fazer essas combinações, tá? Ó, enchi de balãozinho, de uma cor bem suave, fiz esses balãozinhos e escrevi a palavra baby, tá? E com o próprio stencil que vocês têm em casa, tem graminha também que dá pra gente pôr, mas ó, eu vou delimitar aqui e vou fazer um chãozinho, sabe? De uma maneira, de uma maneira bem simples. Ó, pouca tinta no meu pincel, vou usar ele aqui como delimitar ele, ó. Vou fazer... E bem pertinho. Desculpa, minha mão deve estar. E vou fazer em linha reta, tá? Imagina só, essa palavra baby. Gente, demais. A maior. Você vai estampar ela bem no centro da toalha de banho. Depois você pode pôr os bichinhos do lado, ou então fazer que nem a gente fez. Põe a palavra baby, corta o bichinho ao meio, põe a parte de baixo e depois pra cima o resto do bichinho. Então vai parecer que o baby tá na frente e ele ficou por trás da palavra baby. Uau! Então você tem esse processo, ou na frente da palavra, ou ele por trás da palavra. E o Irã, enquanto isso, fazendo o chãozinho, olha que coisa mais querida. E é uma coisa simples de fazer, não requer, fala assim, ah, eu não domino, não sei fazer. Sensacional, meninos. Gente, de maneira bem simples mesmo, não precisa fazer aquelas coisas muito elaboradas, tá? Então sempre aqui em movimento reto, ó. Ó, vou falar uma coisa, viu? Vocês são demais, parabéns. Coleção Fofura Kids, coleção Fofura Kids, tá? Como é que eu compro, Cláudia? Tá tudo aqui embaixo na tela. Tem um link, vai lá e clica lá, vai direto. Já faz a sua comprinha. Gente, a internet hoje em dia é um boom, né? Eu faço muita coisa, viu, internet. Eu aprendi a fazer muita coisa pela internet, sabia? E aí eu tinha receio. Posso dizer uma coisa pra vocês? Liberdade. Já comprei até sapato, já comprei calçadinha. É liberdade, gente. Eu tinha receio, mas hoje em dia... Ai, não vou entregar. Sites seguro, como a nossa vitrine do artesanato, vai que vai. Já vai lá no link, manda pau. E ainda em seis vezes. É? Nossa, eu não conhecia esse lado vendedor. Como é que é? E ainda em seis vezes. Nossa, me lembrou meu amigo Botini. Mas eu aprendi num estudo que eu fiz com minha amiga. Uma loira. É, ela me ensinava, ela me puxava assim pra fazer mexerzinha. O que você me apresenta a ela? Você vai gostar muito dela. E, Cláudia, esses aqui são os facilitadores da coleção, né? Que são todas as existências que facilitam a nossa vida pra gente criar coisas bonitas, né? Que belezinha. Os balãozinhos, as palavras baby, as graminhas, as nuvenzinhas. Tá tudo incluso, né? Na coleção. As nuvenzinhas, esses coraçãozinhos, tá vendo? Eu enchi de coraçãozinho aqui e a nossa peça praticamente tá pronta, né? Sensacional. Irã, eu quero tonificar ainda mais a cor do meu ursinho. Gente, pega bem pouquinho a cor e tonifica ela, ó. Porque ele aceita tinta, né? Aceita tinta. Então dá pra gente fazer isso, tá? Você quer ela mais forte? Pegue o pincel e ponha mais forte, tá? Sabe, aquilo que eu falo, deixem o like, curtam esse vídeo. Compartilha. Compartilhem nas páginas de vocês no Facebook, pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, possam fazer artesanato em casa. Pode espairecer a mente, a gente tá precisando tanto disso, né? De alguma coisa que traga assim esse consolo e ganhe dinheirinho também. Bom, amores, o negócio é o seguinte, tá? Então é isso. Ficou lindo demais. Beijo, Irã. Beijo, Luiz. Obrigado, Cláudia. Beijos!